O que eu vou falar aqui pode parecer um pouco estranho, não quero ser mal entendido, porque eu estou basicamente elogiando o jogador e botando esse jogador no banco de reservas, mas vai de algo que eu considero muito importante na análise esportiva, que é você interpretar o jogo, interpretar o que o jogo te pede, interpretar o que o campo está falando com você, e eu vou te falar um negócio, o campo ele fala com você o jogo inteiro. Tem treinador que consegue ler o que o campo está falando melhor, tem treinador que consegue ler o que o campo está falando de maneira um pouco mais, com mais dificuldade, mas eu vou tentar passar uma visão muito importante sobre esse jogador que eu acho muito bom, eu acho um dos melhores jogadores do time do Atlético, eu acho que em relação ao ponta, é o melhor ponta que o Atlético teve em muito, muito, muito tempo, sabe, mas eu vejo esse cara como o 12º jogador ideal. Pode parecer meio loucura isso, mas vocês vão entender, fica até o final do vídeo que vocês vão entender. Passar uns checados para vocês, aqui embaixo, nessa barra que está passando, estão passando nossos planos de membro, convido você a participar da nossa comunidade, tem grupo no WhatsApp, informações em primeira mão, algumas promoções, sabe, Então, vem fazer parte do nosso grupo, tem código na Centauro, se você quer comprar mochila, camisa, qualquer coisa na Centauro, você tem o nosso código que te dá 10% de desconto, e o código na KTO, que é o mais importante, te dá 20% de bônus depois do seu primeiro depósito. Ou seja, botou o senzão, já ganhou o ventão ali, garantido para você fazer a sua brincadeira, e obviamente vou pedir o like, que é muito importante, e que você veja esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Vamos embora? Então, assim, o que eu sinto do jogo do Cuidio? Por que o Cuidio é esse 12º jogador ideal? Cara, quando você pensa no 12º jogador, você pensa num cara de confiança, eu acho que é o primeiro ponto. O Cuidio é um jogador de confiança? Para mim sim. O Cuidio é um cara que entrega, a gente sabe que quando o Cuidio entra, ele pode nos ajudar, não é um ponto de interrogação. Às vezes entra melhor, às vezes entra pior, normal, mas a gente sabe a qualidade que o Tommy tem. Primeiro ponto. Quais são as características do Cuidio? Cara, o Cuidio, para mim, ele tem uma característica muito forte, que é o drible, é um cara de um contra um muito forte, então ele consegue criar espaços, criar situações, abrir defesas, a partir da sua habilidade. É um jogador muito habilidoso. Talvez do elenco em questão de drible, seja o jogador que tenha mais esta característica de realmente abrir situações ali. Você tem uma defesa fechada, se você tem alguém que dribla bem, você abre um espaço. E o jogo hoje, ele é feito de tempo e espaço. Ou seja, um jogador que tenha a boa noção de acelerar ou desacelerar. E eu acho que o Cuidio, ele tem isso, sabe? É um Cuidio que quando precisa acelerar o jogo, ele sabe fazer. Mas quando precisa cadenciar o jogo, ele sabe fazer também. Isso, entrando no segundo tempo, é muito importante. Porque você, em algum momento, vai precisar acelerar, quando você estiver buscando um resultado. Aí você vai ter um cara que vai te ajudar a partir do drible, porque você vai estar buscando resultado, você vai pegar uma defesa fechada. É um cara que tem uma aceleração de jogo muito importante, muito boa. Vai para um contra um mesmo, não quer nem saber. Então, assim, eu já acho que ele já se encaixa muito nesse perfil de jogo, nesse momento de jogo. E quando o Atlético estiver ganhando, ou seja, o outro time estiver atacando mais, É um cara que ou pode cadenciar o jogo, ele tem uma boa noção, assim, de parar a bola, Deixar o jogo acontecer, esperar a marcação chegar, porque ele vai se garantir na frente da marcação. E ele pode ser um cara também muito importante para os contra-ataques. Então, pô, o Atlético está vencendo, está sendo pressionado pelo time adversário, Você bota o Coelho, e ele é um Coelho que vai poder explorar as costas da defesa adversária, sabe? Então, assim, hoje existe uma concorrência muito forte nesse quarteto ofensivo do Atlético. Vitor Bueno, Coelho, Teranis, Pabllo, Vitor Roque, Canob, Todos são jogadores com nível para ser titulares do Atlético. Óbvio que, por exemplo, Teranis e Vitor Roque são jogadores que têm um nível melhor, São jogadores que podem te entregar mais. Pabllo e Canob são esforçados com muita dinâmica ali para o jogo, podemos dizer assim. Coelho e Vitor Bueno também têm as qualidades deles. Mas eu acho que nenhum tem capacidade de mudar tanto um ritmo de jogo quanto Coelho. Eu acho que o Vitor Roque tem. O Vitor Roque tem, mas eu acho que o Vitor Roque precisa ser titular. Eu acho que se o Pabllo entra, ele não consegue acelerar o jogo. Se o Canobio entra, ele não tem drible para abrir tanta defesa. O Teranis também acho que é um cara que pode mudar ali o contexto de qualquer jogo porque tem muita qualidade. O Vitor Bueno, ele precisa mais do contexto, precisa mais dos outros jogadores para fazer acontecer. Então eu acho que pode ser um papel muito importante para o Coelho. Acho que pode ser um papel de muita relevância para a equipe. A gente vem acompanhando um atletico que ganha a maioria dos jogos nesse começo de temporada normal. Talvez esse papel para o Coelho, nesse contexto atual de enfrentar times mais fracos e tudo mais, a gente não consiga perceber. Mas vendo ontem o jogo contra o Londrina, o que eu percebi? Um Coelho começando a partida, fazendo até bons lances, mas ele é tão intenso, ele corre tanto, ele quer participar tanto do jogo que ele vai cansando conforme o jogo vai acontecendo. E quando você já tem uma defesa desgastada ou um time indo para cima de você e ontem o Londrina veio para cima do Atlético, o que acontece? Você não tem ninguém para aproveitar esse espaço gerado. E o Atlético perdeu o Vitinho, o Atlético perdeu o Jajá. E também são jogadores de aceleração vindo do banco de reservas. Eu vi essa semana Bayern e União Berlim no final de semana e acho que é um bom exemplo. O União Berlim teve 30 minutos ali de confiança, atacando, criando espaço e tudo mais. Aí toma o primeiro gol aos 30. Só que aquele começo de jogo foi tão positivo que o União Berlim, ele conseguiu ali de maneira muito sólida atacar o Bayern e tudo mais. E ele achou, ah, beleza, a gente tomou um gol aqui, mas a gente pode correr atrás. O que que aconteceu? O União Berlim abriu um espaço gigantesco nas costas. O Coman, que é um jogador de velocidade, de aceleração, de drible, foi lá e meteu o segundo. E basicamente acabou com o jogo. Então, assim, é você interpretar. O jogo, ele é muito mental. Se você passar confiança ao seu adversário, talvez você consiga aproveitar essa confiança que o seu adversário, ele adquiriu ao longo do jogo. E nada melhor do que um jogador de velocidade, nada melhor que um jogador de intensidade. O Coelho, ele tem potencial pra ser titular. O Coelho tem potencial pra ser um dos melhores jogadores do Atlético. Mas eu acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. É um cara com um contrato longo. O Atlético, ele tem uma característica muito clara, que é potencializar Vitor Bueno e Terence. São os dois caras que melhor desenvolvem o jogo do Atlético. E eu acho que eles são um pouco antagonistas ao Coelho. São jogadores que cadenciam mais o jogo, faziam o jogo flutuar mais. E se você tem alguém cadenciando o jogo o tempo inteiro, dá a bola pra um cara e o cara acelera o jogo, vai ter choque de intenção. Você quer acelerar ou você quer cadenciar? Eu sei que você pode ter os dois. Mas você precisa ter o mínimo de garantia que quando essa bola chegar na ponta esquerda, não vai acontecer um lance aleatório. Porque às vezes a impressão que dá é essa. O Atlético tá jogando o jogo e o Coelho opta por um lance aleatório. Precisa ser um lance dentro do mapa de intenção que o Atlético tem ali, entende? Então, assim, pro drible, pra aproveitar os contra-ataques, pra aproveitar o espaço gerado pelos adversários, eu acho que o Coelho é esse cara. Décimo segundo jogador ideal pro Atlético. E, assim, engana-se quem acha que não é um cargo importante. Muitos times campeões tinham esse décimo segundo jogador como peça fundamental. Me vem muito na cabeça o Palmeiras, campeão da Libertadores em 2021. Davison entrando no jogo, se classificando o time. O Gabriel Verón na semifinal entrando no jogo e ajudando. Sabe? Então, assim, você ter força no seu banco é muito importante, ajuda muito o técnico a mudar ritmo, a mudar caminho que os jogos estão seguindo. Tamo junto, rapaziada! Tchau! Tchau! Obrigado.